Olá! Hoje vamos falar sobre o sistema respiratório. O ar é formado por um conjunto de gases, entre eles o gás oxigênio. Nas células do nosso corpo, esse gás é utilizado para ajudar a liberar a energia contida nos nutrientes. A energia liberada é usada para o desenvolvimento de todas as nossas atividades, como brincar, estudar, tomar banho e comer. O oxigênio entra no nosso corpo através da respiração. O movimento respiratório é formado pelos movimentos da inspiração e expiração. No movimento de inspiração, conseguimos colocar o ar para dentro do nosso corpo. Já no movimento de expiração, colocamos o ar para fora do nosso corpo. O sistema respiratório é formado pelo nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, pulmões e brônquios. O nariz possui duas aberturas chamadas de narinas. E é por meio delas que o ar entra e sai do corpo através da respiração. Os pelos e o muco no interior das narinas filtram o ar. Esse muco é um tipo de secreção que umedece as narinas e prende parte da poeira do ar e alguns micro-organismos que não entram no corpo. Por isso, a filtração do ar é importante para a nossa respiração. O ar filtrado segue para uma região mais interna, chamada de cavidade nasal. Além de produzir muco, essa cavidade tem estruturas que nos fazem perceber os cheiros. Quando estamos com o nariz entupido, ou seja, com muita secreção, temos dificuldade de sentir os cheiros. Isso acontece porque essas secreções bloqueiam as estruturas de percepção dos odores, que não entram em contato com o ar que passa por ela. O ar continua seu caminho pelo sistema respiratório e passa pela faringe. A faringe é o único órgão que participa do sistema respiratório e digestório. Da faringe, o ar passa pela laringe. É na laringe que encontramos as pregas vocais, estruturas responsáveis pela produção do som. O som da nossa voz sai durante o movimento da expiração. O ar expirado faz as pregas vocais vibrarem e produzirem o som, influenciado pelos movimentos da boca, da língua, dos dentes e dos lábios. Ao passar pela laringe, o ar segue pela traqueia, que se divide formando-se em dois brônquios. Cada brônquio entra em um pulmão e se ramifica em muitos bronquíolos, que são canais bem finos. No final dos bronquíolos, são encontrados milhares de alvéolos, que são pequenas bolsas cheias de ar. É nos alvéolos que acontecem as trocas gasosas. O gás oxigênio sai dos alvéolos, para o sangue, enquanto o gás carbônico sai do sangue, para os alvéolos. Abaixo dos pulmões, existe um músculo muito importante para a respiração, chamado de diafragma. Quando o diafragma se contrai, ele desce, aumentando o espaço dos pulmões, que podem se encher de ar, ocorrendo a inspiração. Quando o diafragma relaxa, ele sobe, diminuindo o espaço dos pulmões. E ele joga o ar para fora, ocorrendo a expiração. É isso aí! Chegamos ao final do vídeo. Se gostou, curte e compartilha. E não esquece de comentar o que você mais gostou. Até mais!